Eu sou o meu pai... Fala galera do YouTube! Fala galera do YouTube! Fala galera do YouTube, beleza? Eu hoje eu tô com uma pequena pra falar de um assunto que não é tão legal. A demissão do técnico Doriva... É... Calma! Minha diretora aqui... Fala muito essa menininha! Hoje eu vou falar do que ficar quieta, ficar aí fazendo bagunça... Bem galera, Doriva caiu do comando técnico do Bahia após perder o seu sétimo jogo. O segundo de forma seguida. Ele era contestado pela torcida, ele era contestado pela imprensa, ele era contestado por todo mundo. Mas eu ainda acho que Doriva fazia um trabalho de regular a bomba na frente do Esquadrão de Aço. E aí ele foi demitido, porque ele não conseguiu dar sequência ao time e dar triunfos ao time, que é o que mantém o técnico vivo. Alguns erros contra o jogo contra o Náutico, aqui que ele tirou feijão e botou Danilo e o time não conseguiu vencer. Jogo lá contra o Paraná que ele também não conseguiu vencer, que era um jogo que era parceiro de 3 pontos. Além de derrotas caixapantes pro Vitória duas vezes, derrotas pro Vitória duas vezes. Uma na fase onde não valia nada e tomou 2x0. Outra no Barradão, que a gente foi roubado. Ainda assim o Vitória jogou bem mais bola e ganhou o jogo de 2x0. A eliminação precoce da Copa do Nordeste, eliminação na Copa do Brasil e por aí vai. Além de derrotas atavalhadas, como ele armou o time errado contra o Vasco no Rio, armou o time errado contra o Londrina aqui na Arena no sábado, que permitiu que o técnico fosse demitido. Doriva estava por demasiado pedindo pra ser demitido. Embora ele tenha tirado, na minha opinião, o leite de pedra, porque ele recuperou o feijão, ele conseguiu achar um esquema no qual ele encaçapou o Mancini no segundo Bavi, ganhou ele só de 1x0. Podia ter que caixar pra mais. Mas no maior momento do Bahia, hoje não se deve só ao comando técnico de Doriva, se deve também a uma fase de Hernandes, a ineficiência de Luizinho e Thiago Ribeiro. Thiago Ribeiro, por mim, já deveria ter caído fora há muito tempo, não ficava nem no Bahia, porque é um custo-benefício ruim. É um cara que não faz gol, é um cara que contribui pouco com o jogo, é um cara que não se esforça por demasiado pra mostrar que tem qualidade pra jogar no Bahia. O Bahia, infelizmente, hoje está na quinta posição da Série B e troca de treinador. No espaço do Bahia não falta, pelo menos é o que diz a imprensa. A mesma imprensa que derrubou o Doriva, a mesma imprensa que encheu a cabeça do torcedor pra dizer que o time era uma merda. A mesma imprensa que detonou o esquema que ele tem jogado hoje, que o time tem jogado hoje e que fez a cabeça da torcida, literalmente. Infelizmente, a torcida do Bahia, hoje, ela é massa de manobra, eu ainda acho. Além do mau desempenho de alguns atletas que são fundamentais, como o Hernani, como o Luizinho, como o Thiago Ribeiro e dentre outros, o mau momento também se deve ao caos implantado pela própria imprensa no time do Bahia. E a torcida compra o barulho da imprensa. A torcida simplesmente tem sido manobrada pela imprensa pra fazer aquilo que a imprensa quer. O que eu lembro do Bavi da Fontenova, da final do Bahia, que o Bahia deu 1x0, que foi aquela comoção. Mas eu senti uma coisa que é muito peculiar. Eu nunca vi uma torcida do Bahia tão amargurada. Eu nunca vi uma torcida do Bahia cantar com uma amargura tão grande como cantou naquele Bavi. Quando cantou no final do jogo que o Vitória tinha sido campeão, eles cantaram que era Bahia com muito orgulho, com muito amor. Não foi algo genuíno de coração, foi algo com amargura, foi algo com dor, foi algo como quem não quisesse sofrer mais. O Bahia tem um tempo já que o Bahia não é grande e não justifica sua grandeza. Durando sempre no meio da tabela da Série B, como no ano passado, lutando pra não cair na Série A, como nos quadrões que a gente ficou aqui. Não tem como que eu pensei. Não podemos considerar o Bahia hoje como um time grande. Embora no coração do seu torcedor e no meu coração, na do coração da torcida, nós somos um time grande aqui no Norte. Mas, infelizmente, o Bahia hoje, no nível nacional, é um time pequeno, onde ninguém tem respeito pelo Bahia. O Londrina veio jogar aqui e não respeitou o Bahia. O Criciúma imprensou o Bahia no campo dele, faltando 15 minutos pro jogo, e virou um jogo que estava 2 a 1 do Bahia. Ou seja, ninguém respeita mais. O Bahia não se impõe, o Bahia não se dá o respeito. Talvez esse também tenha sido o grande motivo da caída do Duriva. Ele não conseguiu montar o time, que impõe a respeito, que se engrandeça, que dê ao time a grandeza que ele merece ter, que é a torcida, que sofre há muitos anos, quer que ele tenha. Bom, eu acho que, independente do técnico que venha aqui, a gente tem uma maré de paz. Primeiro, entre o time e a torcida, e segundo, entre aqueles que noticiam o time, a imprensa. Por quê? Porque a imprensa é que destrói o nosso Bahia. O ambiente pode estar bom, pode ter vindo de duas vitórias consecutivas, três vitórias seguidas, mas se o feijão é rompado, se o tinga perdeu uma bola, e o Bahia se torna o pior time do mundo. A gente tem que estar fechado com o time, fechado com o Bahia, fechado com a missão Série A. Que é voltar pra primeira divisão, e não só voltar pra primeira divisão. Quem assumiu o time hoje tem que assumir com o compromisso de que o Bahia vai voltar pra Série A, e vai permanecer lá e vai lutar por coisas grandes. Chega de se pensar pequeno. Chega de só pensar em voltar pra Série A. Dizem que o Bahia tem o melhor elenco da Série B, eu não concordo. Faltam laterais, falta um substituto do Pernani, falta um cara de área, falta mais um meia pra não acontecer o que aconteceu na partida passada, onde ele teve que tirar o ré descansado e botar Zé Roberto, que pouco fez. Falta parar de queimar os meninos da base, porque são meninos e estão aí e jogam por amor ao público. Eu acho que a torcida do Bahia hoje tem que deixar um pouco a amargura de lado, e eu sei que o sofrimento é grande, mas tem que deixar a amargura de lado e jogar e crescer junto com o time. Eu acredito no Bahia, eu continuo sendo Bahia, e eu não quero ser trollado. Eu não quero ser trollado pelo seu Marcelo Santana, não quero ser trollado pelo próximo treinador, ou pelo Hernani que pode topar o Bahia pelo Flamengo, certo? E nem por outros diabos ribeiros da vida que vêm pra cá pra passar férias. Eu quero um Bahia forte, eu quero um Bahia justo, eu quero um Bahia campeão. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Clique em gostei e tamo junto e misturado, viu? Bora Bahia!